Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do STJ que pode julgar uma ação que vai criar 90 bilhões de reais do nada, né? Olha só, olha a notícia como é que tá aqui, ó. Processo que pode aumentar a arrecadação em 90 bilhões por ano, olha que maravilha, é um dinheiro que vai surgir do nada. Não, é lógico que não. Se o STJ definir isso daqui, vai acontecer aumento de imposto, as pessoas vão ter que pagar mais imposto. E se você entender o quão absurdo é esse imposto que eles estão querendo cobrar, deixa eu explicar pra vocês. Essa notícia foi sugerida por Sigelman e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente falou ontem, né, do Haddad que tá percorrendo aí o STJ, o STF, querendo acabar com as isenções tributárias que foram concedidas no passado, um absurdo, danado. E esse aqui é um dos casos que ele tá atuando pro STJ aprovar esse negócio, ou melhor, mudar o entendimento atual. Que justamente faria o governo arrecadar mais. Mas veja, isso aí não é dinheiro que vai surgir do nada. Esses 90 bi vão surgir de impostos, ou seja, produtos que você compra vão subir de preço, porque as empresas vão precisar pagar esses 90 bi aí pro Haddad, pra poder garantir o Lula viajando pra tudo quanto é lado aí, passeando com a comitiva de dois aviões, 22 carros, 900 pessoas, e não sei quantos hotéis e coisa e tal, isso tudo custa dinheiro, né? E quem vai pagar isso, você sabe, é você. A ideia é isso daqui. Seria uma das coisas que vai fazer você pagar esse imposto, né? Então, eu acho muito engraçado como é que a Carolina Brígido aqui, ela coloca a coisa como positiva. Olha só, o STJ pode fazer aumentar a arrecadação, como se esse dinheiro não fosse sair de algum lugar. Não, não é aumentar a arrecadação. O STJ julga hoje se vai ter aumento de imposto, se as pessoas vão ter que pagar mais caro nos produtos por causa disso daqui, né? E qual que é a história? Se você entender qual é essa lógica aqui, é pior ainda. O que que acontece? Você sabe que já é entendimento da justiça brasileira que se paga imposto sobre imposto, né? Então, o empresário, ele tem que pagar um... Ele vendeu um produto, ele tem que pagar o ICMS daquele produto. E quando ele calcular o valor que ele vai pagar de imposto pra União, ele tem que computar isso tudo, inclusive o ICMS. Então, ele paga imposto sobre imposto, ele paga o IRPJ sobre o ICMS, né? Isso é um absurdo completo, não deveria ter lógica isso daí. Mas, enfim, é aquele negócio, né? É uma forma do governo dizer que a alíquota é baixinha, mas na verdade ele arrecada pra caramba. É só uma das muitas coisas erradas que tem com o sistema tributário brasileiro. Mas tem coisa pior do que isso. Por quê? O que que eles querem fazer aqui? Em alguns estados, como a gente falou, existem benefícios fiscais concedidos a determinadas empresas. Então, o estado queria que a empresa XYZ montasse uma fábrica naquele estado. Então, viraram pra empresa e falaram, olha só, se você montar a fábrica aqui, der emprego aqui pro pessoal da região, a gente vai te dar uma redução de 50% no ICMS por, sei lá, 20 anos, um período de tempo. Isso são as isenções que o Haddad quer acabar. Mas o que que acontece? Repara, se você dá uma isenção de ICMS, significa que aquela empresa, quando ela vende o produto, ela tem que pagar o ICMS menor. E daí, o imposto pro governo federal, o IRPJ, que seria pago em cima do ICMS também, fica menor, né? Porque o ICMS diminuir, o imposto fica menor. O que o Haddad quer? Que embora a empresa recolha o ICMS menor, ela pague o IRPJ sobre o imposto completo. Ou seja, você paga imposto sobre o imposto que você não pagou. Cara, é uma insanidade, isso é uma vontade de arrecadar desse pessoal, que é impressionante, os caras não querem deixar as pessoas trabalharem na sociedade brasileira. A gente tem que viver escravo de pagar imposto pra esse pessoal. É um absurdo completo isso daqui, é o que eles estão julgando agora. O entendimento atual é que não, pô, 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 tudo bem, pagar imposto sobre imposto, vá lá, né? A gente já chegou a essa conclusão de que tem que pagar imposto sobre imposto. Agora, e além disso, e pagar imposto sobre o que foi descontado no imposto para ter o benefício fiscal em tal lugar, aí, pô, é entendimento atual é que não tem que pagar. Só que eles querem que mude esse entendimento, e no que mudar esse entendimento, você aumenta a arrecadação pra 9 bi ao ano, no mínimo, né? Porque pode ter também, aí eu não sei como é que vai ser a decisão deles, mas eles podem fazer a modulação temporal aí, e pode botar, de repente, pra... Não, não. Então, inclusive, tá devendo o imposto sobre o imposto que não foi pago como imposto, que foi descontado do imposto, tá devendo pra trás, tem que pagar tudo. Não duvide nada de inventar esse negócio, porque tá todo mundo querendo ajudar o governo Lula, né? E roubando esse meme aqui do pessoal lá da Ucrânia, né? O dildo das consequências raramente chega lubrificado, né? Ou seja, pode se preparar que todos nós vamos ter que pagar a consequência daqueles idiotas que votaram 13, que fizeram L lá na eleição, né? O dildo das consequências, meu amigo, raramente vem lubrificado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.